A Academia Hidromania da cidade de Rolim de Moura é uma das pioneiras aqui no município e sempre vem se inovando. E agora há algum tempo já está tendo aula de balé aqui para os pais que querem trazer seus filhos para praticar essa dança. Está com uma turminha já bem bacana, né? Todo começo não é fácil, é difícil, mas graças a Deus a turminha está bem bacana, bem legal e super evoluída. Já estamos aí montando o nosso espetáculo de final de ano, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, mas está ficando, ó, bem legal, bem bonito. Qual é a idade que pode fazer balé, Beth? O correto seria a partir de quatro anos, mas hoje tem muita criança aí com dois anos que, ó, vem, faz a aula e sai dançando lindamente. Então, a partir dos dois anos. Trabalha com toda a estrutura óssea, essa parte fisiológica do corpo. Então, quem trabalha com a criança, ela tem que pelo menos entender um pouquinho de tudo isso. Mas vai estar trabalhando o corpo todo, né? Mexe com tudo, principalmente com essa parte que eu falei. Tanto essa parte de cardio, respiratório, tudo, mas a estrutura óssea é importantíssima. Comecei a fazer balé com três anos, nunca parei. Com 12 anos eu já estava formada, trabalhando. E hoje eu tenho 44. Trabalho esse tempo todo com balé clássico. Eu sou formada, tenho DRT como bailarina e coreógrafa, formada em educação física e pós-graduada em fisiologia de exercício e nutrição esportiva. Se quiser vir fazer uma aula experimental, os adultos, lógico, né? Os pais. Se quiser trazer as crianças para fazer essas aulas experimentais, pode vir, estão convidados. A gente tem aula de manhã, de tarde e de noite. Balé desde os dois anos até adulto sem idade. Qual que é o seu sonho? É ir para o Raul Gil. Está praticando para chegar lá? Sim. Quanto tempo você vem fazendo balé, Karen? Dois meses. Dois meses? E hoje você vai mostrar um pouquinho do que você sabe aqui nesses dois meses. E claro que você vai mostrar para quem sabe você chegar lá no Raul Gil. Porque ainda você tem, olha, pequeno ainda tem muito tempo para trilhar e vai chegar lá, se Deus quiser, né? Sim. Vamos lá então, vamos mostrar um pouquinho? Sim. Sim.